Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar como economizar e como gastar menos em viagens para a Europa. Dos países mais visitados do mundo, a Europa tem seis países nessa lista. Para brasileiros, depois de visitar os Estados Unidos, em lugares como Nova York e Orlando, visitar a Europa é um grande sonho, principalmente em cidades como Paris, Roma, Berlim. Mas com um euro tão alto, como é que a gente faz para enxugar o máximo possível os gastos dessa viagem e ainda assim conhecer alguns países desse lugar? Vem comigo! Minha dica é escolher países da região do leste do continente, o que eles chamam de leste europeu, ir em baixa temporada e investir em alternativas diferentes de hospedagem, alimentação e atrações turísticas. Como eu disse, países do leste europeu costumam ser mais em conta e eu pesquisei muito na internet e trouxe alguns países que são mais baratos e também a média de preço que você vai gastar com hospedagem e com comida por dia em cada um desses lugares. Vamos começar com a República Tcheca. A República Tcheca tem Praga como a capital, que é uma cidade mega alternativa, super lindinha, que é meu sonho visitar e eu tenho uma colinha aqui para me ajudar, tá? A moeda é a Krona, que é a coroa tcheca. O hotel por noite você paga de R$45 até R$70. E a média de gasto com comida é de R$25 a R$40, isso por dia, tá? É muito barato gastar só R$25 ou R$30 um dia inteiro em uma cidade europeia. Um próximo país que pode ser muito barato para sua viagem é Eslováquia. A Eslováquia tem a moeda do euro diferente da República Tcheca, né? Antigamente era Tcheco-Slováquia e a República Tcheca e a Eslováquia eram um país só. Eles acabaram se separando e a Eslováquia continuou com o euro, mas a República Tcheca passou a ter a sua própria moeda. O hotel por noite na Eslováquia fica em média de R$65 a R$70 por pessoa e a comida por dia de R$30 a R$45. Um outro país é a Hungria, que também fica bem próximo desses outros dois países que eu comentei. E na Hungria a moeda é o Florin, alguma coisa nesse sentido. O hotel por noite lá é de R$60 a R$75 por pessoa e o gasto médio de comida é R$45. Gente, dá pra comer mais barato que isso? Dá sim, se você viver à base de sanduíche de mercado, enfim. Então, esses valores aqui já são muito baixos. Sei lá, uma média em Paris, por exemplo, deve ser R$150 a R$200 por dia de alimentação. Sem contar o hotel, que são caríssimos dependendo da época do ano. Um outro país também muito legal e barato é a Romênia, onde a moeda é o Leo. E o hotel por noite é de R$30 a R$45 por pessoa e o gasto médio com comida é R$45. Um outro país é a Polônia, onde a moeda é o Zlot e o hotel por noite é de R$40 a R$50 por pessoa e o gasto médio por comida é de R$15 a R$30. R$15 a R$30 por dia pra comer na Polônia. É muito barato. Se você não quiser visitar países do leste europeu e prefere visitar países do eixo mais conhecido, países que são mais visitados por brasileiros, Portugal e Espanha, por exemplo, são ótimos destinos. Um fica do lado do outro, você pode reunir e fazer uma viagem para os dois países na mesma viagem e você pode economizar bastante porque eles têm um preço parecido com esses outros países do leste europeu que eu comentei com vocês. Uma outra coisa que acaba deixando a sua viagem para a Europa um pouquinho mais barata é que, diferente dos Estados Unidos, na Europa você não precisa ter visto para ser turista por até três meses. Então, a partir do momento que você entra no país, você tem três meses para ficar pela Europa. Cada vez que você ultrapassar a borda, principalmente de avião, você provavelmente vai receber um novo carimbo e vai passar por uma imigração, mas se você fizer isso de ônibus ou de trem, por exemplo, não vai ter problema nenhum. Muitas vezes os caras não vão nem pedir o seu documento. Então, é bem tranquilo. Você pode ficar por até três meses viajando pela Europa, turistando. Uma outra coisa legal também é que você não precisa de nenhum tipo de vacina específica para visitar os países da Europa, salvo Malta, que é uma ilhazinha que fica no sul da França. E para Malta, sim, você precisa da vacina de febre amarela antes de visitar o país. Sobre as passagens, eu indico vocês que começarem a pesquisar com três meses de antecedência da data da sua viagem. E o melhor mesmo é se você não tiver uma data específica para viajar. É melhor que você tenha ali pelo menos dois ou três dias de folga entre a data de ida e de viagem do que, ah, eu preciso ir nessa data e voltar nessa data. Tipo, do dia 10 ao dia 16 de maio. Não. Tenta fazer do dia 8, 9 ou 10 até 15, 16 ou 17 de maio. Quando você dá essa brecha, principalmente nos aplicativos de pesquisa, que eu já comentei em outro vídeo aqui, ó, os melhores aplicativos para você encontrar voos baratos. Quando você deixa essa brecha, ele encontra realmente o voo mais barato durante esses três dias e o voo mais barato de ida, né, e o voo mais barato durante esses três dias na volta e você acaba economizando. Um outro aplicativo também que eu gosto muito quando você não tem data definida nem mês definido é o Passagens Imperdíveis, porque ele diariamente te notifica com promoções de passagem. Uma outra dica para comprar suas passagens é que, por exemplo, quando você escolhe fazer um mochilão ou mesmo uma viagem entre países da Europa, que você vai começar, por exemplo, em Portugal, passar pela Espanha e terminar na França, é só um exemplo. É comum que você trace um ponto de ida e um ponto de volta, então de repente ir para Lisboa e voltar de Paris pode ser um pouco caro comprar essas duas passagens separadas. Agora, se você fosse e voltasse de Lisboa, talvez seria um pouco mais barato. Você tem que pesquisar todas essas coisas e não só é a ida e volta do mesmo ponto que você vai começar. De repente, se você colocar o roteiro de trás para frente para Paris, o voo de ida e volta está muito mais barato do que um voo naquela mesma data de ida e volta para Lisboa. Então, pesquisa nas outras grandes cidades também que você vai passar uma opção de passagem mais barata do que aquela primeira que você pensou que entraria pela Europa através dessa cidade. A alimentação. Tem como economizar muito na Europa com alimentação e o que eu faço é optar por uma única refeição por dia, ser em restaurante ou em algum lugar fora da minha casa, do meu hostel, do meu Airbnb. Eu prefiro escolher a refeição da janta para esse tipo de ocasião especial, que eu tento escolher por um lugar mais bacana, que tem uma vista legal da cidade, que eu possa apreciar as luzes da cidade à noite. A Europa é muito boa em luzes à noite. E também que eu possa beber uma cerveja, enfim, um momento que eu possa não só jantar, mas também curtir ali a minha companhia, a companhia dos meus amigos, da pessoa que estiver comigo. Mas muita gente também opta pelo almoço ser aquele que você faz na rua, porque aí toma café da manhã e janta em casa, porque turista o dia inteiro, volta para casa. Se você não for muito baladeiro, é melhor comer em casa mesmo que sai mais barato à noite. Mas esse lance de uma refeição por dia fora é bom, porque faz com que você economize. E até mercados para fazer lanche, para fazer snack, sabe? Compra seu queijo, seu abacate, seu tomate, seu sanduíche, seu pão. Faz as coisinhas lá e leva junto com você na mochila para passar o dia turistando. Frutas, castanhas são ótimas opções também de snacks para quando bater aquela fome. E também tenha sempre uma garrafinha de água com você, porque é comum que você encontre bebedouros pelas ruas. Uma outra coisa importante dizer é que também como nos Estados Unidos, na Europa você pode pedir por tap water, que é a água de torneira e costuma não ter problema nenhum beber essa água. Então se você não bebe bebida alcoólica e está querendo economizar, não opte por sucos ou refrigerantes ou algum outro tipo de bebida durante a sua viagem. Sempre peça nos restaurantes pela tap water, porque ela vai ser de graça e vai vir um copo cheio de água para você. Atualmente existem vários tipos de hospedagem diferentonas e que você consegue economizar bastante, como o Airbnb, os hostels, o couchsurfing, que nessa última opção aí você não precisa nem pagar pela sua hospedagem. Mas é importante levar em consideração não só a opção mais barata, mas também a localidade dela, porque não adianta você pagar muito mais barato em um hostel, mas que é tipo 40 minutos de trem do centro da cidade, você vai ter que ficar pegando o trem todos os dias, perdendo seu tempo e tal. Então tem que colocar isso tudo na balança. E às vezes o hotel pode sim chegar a um preço mais em conta, caso você queira mais conforto, mas isso basicamente só acontece durante a baixa temporada, que é quando a cidade não está muito cheia e aí os hotéis acabam abaixando o preço da diária deles também, para que eles possam competir com hostels e outras opções como o Airbnb. O hostel é muito legal caso você esteja viajando sozinho, fazendo um mochilão e tal, porque você conhece outras pessoas. O Airbnb é legal se você vai com amigos, vocês conseguem dividir um apartamento inteiro em várias pessoas e acaba sendo bem mais barato. Sobre passeios e como economizar, sempre pesquise o site de turismo da cidade. Você vai visitar Paris? Coloca lá, visite Paris e provavelmente vai ter um site onde vai falar todas as atrações da cidade, todos os museus, horários de funcionamento, entrada, quanto custa e vai falar lá também, vai ter um calendário de eventos da cidade que vai falar qual dia do mês os museus são de graça ou qual dia da semana, em qual período do dia aquele museu X que você quer conhecer vai estar de graça, vai ter uma exposição de graça ou vai estar com a metade do preço. É muito importante você fazer esse tipo de pesquisa antes de viajar porque você consegue sim economizar bastante. Tem muito museu também que se você comprar antes, né, em casa mesmo você além de garantir o seu horário, enfim, como a casa da Anne Frank, você também paga um pouquinho mais barato do que se comprasse diretamente lá na hora, porque acaba que tem uma taxa de serviço para as pessoas que estão trabalhando ali e acabam cobrando 2, 3 euros a mais por isso. Uma outra coisa muito legal são os free walking tours, que por mais que você leva free, essa palavra de graça, né, no nome são tours com guias onde você no final do trajeto pode dar uma tip, uma gorjeta e isso costuma ser de 3 a 5 euros, uma gorjeta por aquele cara que te ajudou, te levou em todos os lugares. Os free walking tours costumam sair todos os dias da praça da cidade, em determinada hora você consegue saber horários e enfim, lugares onde o walking tour vai começar, através dos sites, através do site da cidade e tal. E é muito bacana porque você conhece um local, então a maioria das guias também, além de falar sobre a história da cidade, mostrar os principais pontos turísticos, eles também dão várias dicas locais, isso é bem bacana e você acaba conhecendo outros viajantes também. Já sobre transporte, eu sou muito fã da caminhada, o que eu não caminho durante os meus dias sentada naquele computador trabalhando, eu caminho nos meus dias durante a viagem, sério, eu cheguei a caminhar 25km num dia e eu nem senti, só claro quando eu deitei e minha perna tava tipo assim, ó. Mas é muito legal caminhar porque você acaba encontrando ruelas, vilas, detalhes, plaquinhas, coisinhas que você não veria se você estivesse dentro de um transporte público, por exemplo, o metrô que vai embaixo da terra ou o trem que acaba indo um pouco mais rápido, o ônibus, enfim, tá naquela muvuca, você acaba não aproveitando a cidade. Então eu gosto muito de andar e eu planejo todo meu roteiro pra que eu possa andar o máximo possível. Então eu chego no meu hostel, no meu hostel o que que eu tenho pra perto pra fazer e tento ir, tipo, aos poucos, turistando, tentando fazer o máximo possível de coisas a pé. É comum que no final do dia eu já tô muito distante do meu hostel porque eu andei o dia todo até chegar naquele ponto e aí eu pego somente um ônibus ou somente um ticket de metrô pra voltar pro meu hostel porque daí vai ser, sei lá, tanto de horas que eu andei durante o dia inteiro em um único trajeto. Então, acabo economizando também, eu fico usando o metrô o tempo inteiro, Uber e táxi, fuja, porque por mais que dizem que em algumas cidades o Uber é mais barato, em outras o táxi é mais barato, ainda assim vai ser mais caro do que, por exemplo, um ticket de trem. Então, use as suas perninhas, coloque elas aí pra funcionar, porque andar pelos lugares é sensacional. Uma outra dica também é que se você for fazer um trecho que envolva mais cidades ou países, na Europa tem algumas companhias de ônibus que são ótimas, como por exemplo o Flixbus, que dá pra você comprar trecho de um país pro outro por, tipo, 7 euros, 6 euros, isso é muito barato. E ainda por cima, os ônibus são equipados com água, wi-fi, você vai deitadinho, pode trabalhar ali no seu colo porque tem wi-fi, você pode ler alguma coisa, pode descansar, tirar um sono. Eu e a Bruna, no passado, por exemplo, a gente foi de Londres pra Bruxelas numa viagem de ônibus noturna, que durou mais ou menos umas 9 horas, então a gente economizou uma diária de hostel, porque a gente dormiu uma noite no trem e chegou no outro dia em Bruxelas. A gente não perdeu o nosso dia, não perdeu é... sabe? Conseguiu dormir e aproveitou o dia em Bruxelas como se a gente tivesse dormido num hotel, só que um pouquinho menos, né? Porque até que não é tão confortável assim, mas tudo bem, então o Redbook passa. Uma dica aqui de site pra que vocês pesquisem sobre esses transportes, porque às vezes, ah, o preço do ônibus tá o mesmo do que o preço do trem, e de repente o trem, por mais que demore um pouquinho mais, que ele é um pouco mais lento, mas a vista é mais bonita, ou você quer ter uma experiência andando de trem, enfim, pra você comparar todos esses preços, eu indico o site Rome2Real, que você coloca o destino, o lugar onde você tá e pra onde você quer ir, e ele lista ali, tipo, ah, se você for de ônibus vai dar tanto e vai durar tanto tempo, se você for de trem vai dar tanto e vai durar tanto tempo, avião, enfim, todas as opções que você tem de se locomover entre as cidades e países. É sensacional, eu uso esse site o tempo inteiro, isso não é um vídeo patrocinado pelo site, alguns caras nem me conhecem, infelizmente, mas estamos aí, porque eu sou heavy user, mas eu realmente quero deixar como dica aqui pra vocês, porque eu adoro. Lembrando que, se você optar por usar o transporte da cidade, é muito comum na Europa eles fazerem um cartão do metrô, ou então um cartão do trem, enfim, e se você compra esse cartão por mais do que uma única vez, tipo, um ticket custa 2,50 euros, mas se você comprar um cartão de 24 horas, ele custa 9 euros, tudo bem, é bastante. Só que são viagens ilimitadas e aí você pode usar aquele dia pra ficar só andando de metrô o tempo inteiro e todas as coisas que você for fazer. Vai economizar um tempo e também economizar um dinheiro ali, caso essa seja a sua vontade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que ele tenha te ajudado essas dicas aí de como economizar. E você, claro, pode usar essas dicas pra outros lugares do mundo também, mas eu falei muito sobre os transportes, né, de trem, metrô e ônibus, que é bem comum na Europa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo, me fala se você tem mais alguma dica que você usa pra economizar durante as suas viagens. Não esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com uma amiga, um amigo, alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho